O domingo amanheceu do jeito que muitos pediram por muito tempo, fresco e chuvoso. E o chuvisco não atrapalhou o momento que muitas crianças do bairro Quebec esperavam, mesmo com a quadra sem cobertura e alagada. É porque em comemoração ao dia delas, os pequenos receberam presentes, lanches, doces e picolés, um dia de muita diversão e também de muita organização. Há cerca de 300 crianças foram divididas em filas por faixa etária. Cada uma recebeu o seu presente e ficou feliz. Por que você está gostando desse dia? Porque eu vou pegar brinquedo. E você gosta de receber presente? Sim. O que você está mais gostando desse dia? Brinquedo. Muita coisa. Você gostou do seu presente? O que você mais gostou desse dia? Tem presente? É? Essa festa foi organizada pela comunidade católica Shalom, que doou os brinquedos, e paróquia São João Batista, que doou os lanches. Segundo o padre Kleber, foram os próprios adolescentes do grupo que arrecadaram e distribuíram os presentes para as crianças, junto com os coordenadores. Nós temos sempre um propósito de lembrar que as pessoas são amadas. E a gente, semana passada, teve a oportunidade de encontrar com algumas crianças, fazer um retiro com algumas crianças. E como fruto desse retiro, desse encontro, a gente veio aqui para o Quebec hoje fazer uma ação evangelizadora, poder alcançar as crianças daqui também, lembrar que elas são amadas, que elas são queridas. Daniela foi uma das responsáveis pelo lanche. Para ela, que já foi uma criança que recebeu presentes em momentos como esse, foi uma forma de retribuir. É muito gratificante a gente poder colaborar, uma coisa que a gente também já desfrutou na infância. É lindo, é muito gratificante. E quem reuniu os dois grupos foi a Ivone. Ela herdou esse olhar que se volta para o outro dentro de casa com a própria mãe. Eu sou filha da dona Terezinha, que ela foi presidente da PAC, aqui de Patos de Minas, e tem a quem espelhar essa obra, uma caridade que nós sempre doamos ao irmão. Nós viemos para servir o nosso irmão. E é isso que nós fazemos, com muito prazer, muito amor. Mais do que dar presentes, o que os voluntários queriam é mostrar o quanto todos são amados e devem ser acolhidos. Eu acho que um dos grandes problemas do nosso tempo é que as pessoas vão se esquecendo de quem são. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Inicialmente, antes do material, nós queremos lembrar que elas são, sim, muito importantes, que as crianças são muito importantes para nós, que elas não estão perdidas neste mundo, que elas são, sim, amadas. Obrigada. 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 Obrigada.